Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os principais tipos de mercado e o que a gente encontra de oportunidade, quais são os ativos que fazem parte desses tipos de mercado. Falaremos sobre o mercado à vista, sobre mercado derivativos e futuros de modo geral. Antes de mais nada, eu quero aqui agradecer a sua companhia, te dar os parabéns por estar buscando conhecimento. A gente entende que esse certamente é o melhor caminho e eu queria pedir licença nesse momento para convidar você que não está inscrito no canal a se inscrever, a ativar o sininho de notificações e acompanhar todas as vídeo-aulas que a gente vem postando com frequência. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas e se você gostou, deixe o seu joinha para que a gente consiga entender o quão pertinente têm sido esses conteúdos que vocês sugerem para a gente e a gente grava aqui para vocês, trazendo sempre novidades. Sem delongas, vamos direto ao ponto. Vamos separar aqui dois tipos de mercado, o mercado à vista e o mercado de contratos futuros, de derivativos. Dentro do mercado à vista, nós estamos falando aqui do Ibovespa, nós temos uma gama, uma cesta muito grande de ações. Como que eu posso falar para vocês? É como ir no supermercado e você encontra vários produtos no supermercado. Na bolsa, quando você chega na bolsa, você encontra vários produtos, vários tipos de ativo. E dentro da parte do mercado à vista estão as ações. Eu vou citar alguns nomes aqui que provavelmente você, mesmo sendo novo no mercado, já ouviu falar. Ações da Petrobras, por exemplo, ações da Vale, por exemplo, entre outras tantas empresas. Agora a gente começa a entrar num cenário aonde? O que é possível ser feito dentro desse mercado à vista? Todas as estratégias possíveis que você possa imaginar, você também consegue aplicar aqui. Então você consegue fazer um investimento de longo prazo, você consegue comprar boas empresas acreditando no longo prazo, que é chamado de position, quem tem o perfil de investidor, se torna sócio da Petrobras, por exemplo, comprando ações dela e carrega por um longo período. E como há uma gama muito grande de ações, setores diferentes, petrolíferas, varejos, siderurgia, bancos e por aí vai, você consegue certamente achar dentro dessa estrutura aqui, uma empresa ou várias empresas que tenham bons fundamentos e que você consiga acreditar por um prazo mais longo. Mas não para por aqui, você tem também ações e empresas que têm uma boa liquidez para que você consiga também realizar as operações de curto e curtíssimo prazo, que são as operações de swing, aquelas operações que você compra, fica de um dia para o outro, passa de uma semana para a outra, fica talvez até mesmo alguns meses ali posicionado, mas não muito além disso. Isso é considerado então um swing, uma operação mais de curto prazo. E quando a gente entra no curtíssimo prazo, aqui vem uma grande sacada para a gente colocar nesse vídeo. Quem gosta bastante das operações de day trade, das operações de scalp, das operações mais especulativas, que são aquelas que você compra e vende durante o dia, durante horas, minutos ou dependendo da situação no scalp, até mesmo segundos, você consegue também encontrar boas ações aqui. Agora nós vamos usar a tela para estar mostrando um pouco mais de exemplos para vocês na prática. Isso aqui é Petrobras na tela, nós temos a capacidade de ver através do gráfico de 15 minutos, que é um ativo que consegue oscilar bastante. Então ele corrige bem, sobe bastante, corrige bem, sobe bastante, corrige. E tem uma dinâmica que faz todo sentido para as operações de day trade. Toda essa variação vai gerando oportunidade ali para o seu operacional dentro da modalidade de day trade. E olha que legal, esse é um ativo que quando eu vou olhar a liquidez dele, e aí eu consigo mostrar isso para vocês através do livro de ofertas, olha que em cada casa de preço, nesse caso tem um interesse vendedor aqui de 14.300 ações, 23.500 ações, 27.100 ações, tem um lugar que tem aqui 95.300 ações. Então olha como é um ativo que você consegue uma boa liquidez para comprar ou para vender em qualquer nível de preço. Então eu consigo unir volatilidade, que é o que o gráfico mostra, e quando eu olho esse livro de ofertas que está aqui na posição vertical, eu vejo que tem uma boa liquidez. Mas é aqui que mora agora uma deixa e uma sacada muito importante para passar para vocês no vídeo. Entendam o seguinte, quando eu saio do ativo Petrobras, que é uma petrolífera, eu vou para outro ativo, esse ativo vai ter uma característica diferente, ele vai ter provavelmente uma liquidez diferente. E agora eu vou usar uma segunda ação que é muito conhecida por vocês, que é a Vale 3. Então eu vou colocar o gráfico da Vale, a periodicidade é a mesma, nós estamos com exemplos aqui de gráfico de 15 minutos, mas nós podemos passar por qualquer periodicidade. E eu vou também trocar o livro de ofertas da Petrobras por Vale 3. Olha como a gente tem então uma diferença muito grande. Esse é um ativo que tem bastante volatilidade, está certo? Ele consegue oscilar bastante. Mas quais são as diferenças de Vale para a Petrobras? Vamos lá. O que influencia a Petrobras? Ela é uma petrolífera. Então, por exemplo, o preço do barril de petróleo, que é uma commodity, vai influenciar bastante o preço da Petrobras. Petrobras é um ativo que o governo pode interferir, então vai influenciar bastante. Vale já é diferente, você tem um minério de ferro sendo a sua principal referência. Então, aqui eu consigo levar vocês para uma linha de raciocínio, aonde? A mesma estratégia pode ser aplicada na Petrobras, pode ser aplicada na Vale. Quando eu falo a mesma estratégia, é o sinal de compra que você usa para comprar, o sinal de venda que você usa para vender, tão conhecido como o setup. A estratégia que você tem no seu operacional. Eu tenho a minha, né? Legal. Só que a liquidez da Petrobras, a dinâmica que a Petrobras tem no dia a dia, ela é diferente da dinâmica da Vale. Primeiro, porque a liquidez é diferente. Vamos lá, olha a diferença entre o livro da Petrobras, que eu acabei de mostrar, e o livro da Vale. A Vale, ela tem mil ações, duas mil ações, três mil ações, cinco mil ações em cada casa de preço. Então, você vê que o livro é mais vazio, você tem um volume menor de interesse comprador no book de ofertas, no livro de ofertas, que é onde a gente consegue visualizar quem quer comprar e quem quer vender. Essas ordens na coluna em vermelho, é o interesse vendedor que tem em cada casa de preço. Olha como ele é bem menor do que o da Petrobras. Então, o que vai mudar de um ativo para o outro? O mesmo capital que você usa para operar na Petrobras, talvez não seja possível operar na Vale. E é aí que está a sacada, né? Você conseguir extrair oportunidade, tendo essa dinâmica de conseguir se adaptar à realidade de cada ativo. Quando você fala de índice, índice é índice, a influência do índice é o mercado de modo geral. Quando você fala de Vale, compara com Petro, compara com banco, compara com uma empresa de energia elétrica, por exemplo, você vai ter sempre essa característica de liquidez e uma volatilidade diferente. Alguns veem isso com maus olhos, mas a grande sacada do vídeo é mostrar para vocês que quando você tem, por exemplo, uma estratégia de média, né? Kim, eu opero média móvel. Então, veja quantas vezes a Vale deixou a oportunidade de você esperar um sinal muito simples no toque da média, né? E isso vai gerar também na Petrobras e vai aparecer também, provavelmente, em outros ativos aqui do mercado à vista. Eu vou trocar mais uma vez, eu vou colocar aqui as ações da Bolsa Brasileira, B3SA3. E vou colocar também o livro de ofertas, B3SA3, aí pronto. Olha como também esse livro é bem líquido, bem parecido com o da Petrobras, ele é mais carregado. Em cada casa de preço na coluna vendedora, que é a coluna vermelha, você tem muitos papéis para vender. E aí você tem na ponta azul aqui, né? Que é a ponta compradora, ó, muitos papéis de interesse na ponta compradora. Ou seja, você consegue alocar aqui um capital maior e tem liquidez para comprar e vender em qualquer casa de preços. Aonde eu levei vocês agora? Quem só gosta de operar mini-contrato, o dia que o índice está ruim, você pode eventualmente dar um passeio nessa gama de ações que você tem na Bolsa Brasileira e que possui boa liquidez, para você aplicar o mesmo método que você aplicou no índice aqui no mercado à vista. Quais são as ponderações que a gente tem que fazer? Precisa ver na sua corretora qual é a margem que ela exige para operar mini-contrato e qual é a margem que ela exige, por exemplo, para operar Petrobras, que vai ser diferente da margem para operar Vale, que vai ser diferente da margem para operar Itube e assim com outros ativos. Então, a dinâmica também envolve a quantidade de capital que vai ser exigido por parte da sua corretora de ativo para ativo. Isso vai mudando de acordo com a liquidez e a volatilidade que esse ativo tem é uma exigência da sua corretora em termos de margem. No índice, a margem é mais acessível de modo geral. Para cada mini-contrato, com 20, 25, 30 reais em conta, você já consegue operar um mini-contrato. E não que seja o ideal você colocar 30 reais e já operar um contrato. O ideal é que você coloque, por exemplo, 500 reais e use 30 reais de risco ali de margem para estar operando um mini. Então, esse entendimento precisa ter aqui. Agora, turma, que eu já expliquei para vocês essa sacada que a gente tem aqui no Mercado à Vista, vamos falar agora do mercado de contratos futuros, onde estão os derivativos. E aí, eu já vou trocar aqui a tela. Eu vou colocar, no caso, o gráfico do índice. O atual vencimento é o INC 21, está certo? E aqui a gente tem os seguintes fatores para observar com vocês. Primeiro ponto. Diferentemente do Mercado à Vista, que vai ser Petrobras em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e o código não muda porque não possui vencimento, no caso dos contratos futuros, eles possuem vencimento. Então, essa é a primeira característica que eu tenho que destacar aqui com vocês. O contrato futuro é um derivativo, ele deriva do Ibovespa. Ibovespa é o nosso principal índice brasileiro. Dentro dele está todas as ações que nós temos e deriva daqui os contratos futuros. Qual que é a função do contrato futuro? É precificar as expectativas futuras do mercado. Então, se o mercado está otimista, vai ter juros positivos aqui, uma expectativa positiva sendo embutida no contrato futuro. Mercado à Vista abre às 10, mercado futuro de índice abre às 9. Então, já tem uma hora de largada aqui na frente que ele vai precificar o que está acontecendo com o mundo. Se saiu notícias positivas, se o cenário macroeconômico é positivo, se nós não temos nenhuma notícia interna doméstica negativa, provavelmente o contrato futuro vai estar exercendo a sua função de precificar o futuro em uma data futura. Nesse caso, para o índice aqui das 9 às 10 da manhã, ele vai cotar já precificando o que pode acontecer com o mercado à vista. Quando o mercado à vista abre, a coisa equaliza aqui e a partir daqui o mercado anda junto. A vista e contratos futuros, se as ações continuam subindo, o contrato futuro continua subindo, se as ações abriram às 10 da manhã e começam a cair, o contrato futuro começa a cair também. É um ativo com boa liquidez e ele exige uma margem mais acessível. Então, quando a gente fala de contratos futuros, eles se tornam basicamente hoje o ativo mais interessante para o iniciante que está operando, porque menos dinheiro em conta e tem bastante liquidez. Esse aqui é o livro de ofertas do índice, e a gente consegue ver, se eu pausar a tela, que em cada nível de preço ele tem cerca de 500, 600, 400, 800 contratos, e a mesma coisa na ponta compradora. Então, você consegue comprar e vender em qualquer casa de preço e tem bastante volatilidade. A volatilidade é onde abre a janela de oportunidade. Olha o quanto ele oscila. Quando cai, sobe, cai, sobe. Eu estou falando do movimento mais macro, tá, pessoal? Para que vocês consigam assimilar o que eu estou passando aqui para vocês. Então, ele tem liquidez, volatilidade e é um ativo mais acessível em termos de margem, ok? Que em todos os dias o índice anda bem? Não, vai ter dia que ele vai estar consolidado. E é aí que está a sacada. Você pode pegar a mesma técnica que você aplica aqui e lá dar uma olhada no mercado de ações. e, de repente, dentro de uma gama gigantesca de ações, você vai achar uma boa oportunidade para aplicar o seu método. Ou seja, uma estratégia de correção, estratégia de rompimento, uma estratégia de reversão, por exemplo. E dentro do mercado futuro, nós temos um segundo contrato que também é muito utilizado. Mas antes de falar sobre esse segundo contrato, que é o dólar, nós vamos falar sobre a questão dos vencimentos que a gente tem para os contratos futuros. Então, como eu expliquei em um determinado momento, o mercado à vista, a ação da Petrobras, vai ser sempre Petrobras, até que, de repente, por alguma razão, ela decida sair do mercado, por exemplo, ou que tenha uma grande alteração na empresa, ou coisa do tipo. Desde quando eu comecei no mercado, as ações da Petrobras têm a mesma sigla. No caso do contrato futuro, ele tem vencimento. Então, via de regra, nos meses pares, que são aí fevereiro, abril, maio, junho, agosto, outubro e dezembro, você vai ter vencimento do contrato futuro na quinta-feira mais próxima do dia 15. Então, se vocês olharem aqui na tela, tem uma tarja azul no gráfico, que está mostrando ativo próximo da data do vencimento. Nós estamos aqui com o INQ21, a Série Q. A Série Q é a série que vence na quarta-feira mais próxima do dia 15 de agosto. Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, dia 17 do 8. Então, quer dizer, quarta-feira, amanhã, dia 18 do 8, vai vencer a Série Q e nós vamos começar a operar a sigla WINV21, que vai vencer lá em outubro, na quarta-feira mais próxima do dia 15 desse mês par. Então, é diferente a dinâmica aqui em termos de liquidez, é diferente a dinâmica aqui em termos de margem. Como eu falei, hoje em torno de R$20, R$30, na maior parte das corretoras, você consegue operar um mini contrato. E via de regra, é diferente também a característica dele possuir vencimento, diferentemente do mercado à vista. Passamos então agora para o dólar. O dólar também é um ativo com uma boa liquidez. Então, vou colocar aqui o contrato do dólar. Legal, WDOFUT. E aí a gente consegue, então, observar que o dólar também possui uma boa volatilidade e ele também possui muita liquidez. Em cada casa de preço aqui, você tem uma excelente liquidez para você estar operando também. Conclusão. Com esse vídeo, eu mostrei para vocês que dentro do mercado de futuros a gente tem dois ativos que são índice futuro e dólar futuro com uma baita volatilidade e com uma excelente liquidez. Mas nem sempre esses dois ativos vão estar ali gerando boas oportunidades. E dentro do mercado à vista, você vai encontrar vários outros papéis. Petro, Vale, B3, ECA3, Itaú, Bradesco. Enfim, uma gama gigantesca de ações. Com qual finalidade? Quem vem para o mercado vem para ganhar dinheiro. Então, o ativo que está se movimentando mais, que está com as características ideais para o seu operacional é o ativo que você tem que estar concentrado. Lógico que com o passar do tempo você pode me falar eu me dou bem mais no dólar e então você vai focar mais no dólar. Mas ainda assim vai ter dias que você vai sentir que não tem nada para fazer nele. Então, o que eu trago muito para vocês nesse vídeo é um conhecimento é um balanceamento um pequeno comparativo aqui com vocês sobre os dois mercados um pouco das suas regras, evidentemente e claro, essa possibilidade de vocês não ficarem só alienados a operar um único ativo. Então, dólar futuro assim como o índice futuro também tem a sua função de precificar a expectativa futura da moeda aqui internamente então ela se valoriza quando você tem um cenário geralmente pessimista real desvaloriza o dólar valoriza real valoriza cenário positivo para a gente dólar desvaloriza isso é o que acontece na maior parte do tempo exceto nos pequenos momentos de distorção que é quando as duas situações acabam trabalhando para o mesmo lado real se valorizando e dólar valorizando de modo geral bolsa subindo e dólar subindo também e é o oposto disso a maior parte do tempo é bolsa subindo dólar caindo bolsa caindo dólar subindo ou seja turma essa é a sacada do vídeo aqui tentar mostrar para vocês que tem uma luz no fundo do túnel quando não tiver oportunidade de repente no ativo que você mais gosta dá para você de repente garimpar oportunidades em um outro mercado que possui sim boa liquidez claro com algumas regras diferentes também no quesito de margem mas que com certeza depois de você verificar com a sua corretora quanto ela exige por exemplo para operar Petrobras para operar Vale para operar B3SA3 tendo uma boa gestão e uma boa estratégia você vai conseguir extrair o financeiro de qualquer um desses ativos tá certo? espero que vocês tenham gostado do vídeo peço por favor que vocês deixem nos comentários aí sugestões de temas porque a gente vem fazendo as anotações aqui dos temas que vocês estão enviando para que a gente possa gravar sim vídeos cada vez mais pertinentes para vocês um grande abraço e a todos bons estudos e até o próximo vídeo valeu